Olá para quem não está assistindo esse vídeo, hoje começamos aqui mais um The Great Dianna Sisters, vamos começar aqui no Danger in the Night, bora lá. Tenho que dar essa respirada sempre, eu não estou tão acostumado assim a falar pela minha falta de fazer vídeos ultimamente. Não estou fazendo nem vídeo nem live, eu estou meio parado ultimamente. Quero ver se alguém adivinha a época que eu estou gravando esse vídeo. É, você acertou uma época aleatória. Nem eu vou lembrar mais, mas só para mim lembrar, eu estou gravando isso aqui bem no comecinho de 2019, bem no começo mesmo, bem no começo de 2019. Então ultimamente eu tenho ficado meio parado com vídeos e coisas assim, então eu vou começar a gravar mais vídeos aqui. Claro que, acho que não vai fazer tanta diferença assim, porque sempre tem vídeo de quarta e sexta, né, não vai ter vídeo de quarta e sexta. Mas quando eu estou gravando vídeo, eu gravo em dias aleatórios. Antes eu tinha costume de gravar no dia que eu já ia postar também, então se eu ia postar de quarta, eu gravo na própria quarta. Mas eu descobri que é mais fácil eu gravar em dias aleatórios e postar em dias específicos, eu acho mais fácil. Ou fazer vice-versa, sei lá, não sei. Na verdade eu acho que é mais fácil gravar em dias aleatórios, porque nem sempre eu quero gravar, às vezes eu estou ocupado vendo filme, eu vou ter que sair, não sei. No dia, só em live mesmo que não tem como, né, live é live, né, se eu não... vai, se eu não... Caramba, por que eu estou morrendo tanto assim, bicho? Eu sei que é o último mundo, mas eu estou fazendo muita burrice também. Live stream é mais difícil, né, que live stream eu não posso ficar fazendo o negócio que quiser ali, se eu marcar no dia eu tenho que fazer no dia mesmo. Então, live stream é um pouco mais complicado. Vídeo pelo menos eu tenho mais liberdade pra fazer no dia que eu quiser, né. Sei lá, eu posso gravar só 10 minutos num dia e depois fazer qualquer outra coisa, deixar o dia livre pra fazer qualquer outra coisa. Ou sei lá, às vezes eu estou ocupado também com trabalho, não sei. Então, o vídeo é um pouco mais fácil nesse quesito aí. Live é mais fácil no quesito de eu não precisar editar nem nada, né. Tipo, tá lá e tá pronto. Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra ir fazer qualquer coisa, assim. Pausa ou não pausa, você não precisa ficar cortando toda hora, toda santa hora. Caramba, velho, atira aí. Atira aqui na hora certa, rapaz. Aí. Tá, essa fase é um pouco assustadora, mas passei. Uh. Caraca, 3 minutos só pra passar uma fase. Geralmente isso aqui daria pra mim passar no mundo inteiro desse jogo aqui. Beleza. Tá, a próxima... Cave Carnage... Carnage 1. Tá, a musiquinha do... Ah. Caramba, só pra sacanear mesmo. A musiquinha do... Do... Acho que do... Give Us Up de novo, né. Se não me engano. Mais Give Us Up na minha vida. Hum. Pá. Da vida. Mas que vaiva. Tá, tá. Sacaneou. Fui tapeado. Oxi! Pelo amor de Deus, faz as coisas direito. Eu não tô reconhecendo esse jogo, não. Meu Deus do céu, esse vídeo vai dar uns 20 minutos só por causa da minha... Meu Deus do céu! Eu não vou mais pegar essas porcaria. Eu não vou mais pegar essas porcaria. Eu quero o que é sedane essas YoshiCoin. Isso aqui tá... Isso aqui... É... Câncer. Que porcaria é essa, meu? Não tô acreditando nisso aí, não. Eu tô desacreditando, né. Em tal coisa. Nossa senhora, que bosta. Eu vou falar mesmo, uma bosta. Eita, sai daqui. É o bichinho que o bonete mais gosta. E essa bola... Essa bola... Essa bola porcaria... Essa bola é uma porcaria. Pá. 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 Ae. 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 Caraca, essa bola é uma desgraça. Movida de energia eólica, essa desgraça aqui. Como o troll Paito diz assim, né. Da hora que o criador da hack deixou tudo à noite nessa fase aqui pra combinar mesmo com o cenário do mundo, né. Isso é interessante. Na verdade, eu gosto de quando eles fazem fase à noite assim. Contanto que eles não exagerem. Road to the Castle. É. Acho que eu já ouvi o nome dessa fase em algum lugar. Talvez nesse jogo mesmo, não sei. Então, tem 11 vidas pra completar o jogo. Eu lembro que essa fase aqui, ela tinha um pouco de dificuldade dentro dela, hein. Claro, dificuldade pra mim, porque eu sou burro. Eu sou muito burro. Tá, não tá. Só falta... Falta, falta pouco. Falta bem pouco mesmo. Beleza, pelo menos já... Vem uma vidinha aqui de boa. MEU DEUS, PARA! Meu Deus do céu, eu não tô aguentando. Não tô aguentando isso, não. Ninguém merece isso aqui. Nem eu mesmo mereço isso aqui. Eu tô com dó de mim mesmo. Eu chego a ficar com dó de mim mesmo. De tão ruim que eu sou nesse jogo. É sério, é de dar dó mesmo. É de ficar com pena. Vamos passar direto aqui. Caramba, mas os burrinhos dessa fase aqui são meio longes também, hein. MEU... Ah, não. Esse aí foi trollagem. Isso aí foi trollagem que eu não tinha visto, não. O cara tava em cima do bar de score ali. Eu não tava prestando atenção no cara, não. Aí foi sacanagem desse jogo aqui. Aí o jogo sacaneou bonito, meu. Mas sacaneou bonito mesmo. E pensar que eu já... Eu já tinha completado essa série aqui anteriormente, né. Eu já... Eu tô meio que fazendo essa série do zero aqui, basicamente, né. E eu já esqueci dos obstáculos desse negócio. Apesar de estar refazendo a série, né. Por causa que eu... A outra eu fiz no meu positivo. O que causou inconveniências. Porque o positivo... Tinha um maldito action que... Que às vezes dá uns bugs lá. O action ele é bom, mas... Quando ele quer ser ruim, ele consegue ser bem ruim mesmo. Então... Ah, peraí. Já é o castelo. The last castle. Vamos lá, então. Vamos... Vamos embora. Aê, rapaz. Agora é o último castelinho. Caramba, quando ele não pula alto, dá vontade de morrer. Tá. Meu Deus do céu. Esse castelo aqui promete... Não promete nada, rapaz. Esse castelo aqui é mais fácil que o... Que qualquer castelo do Dead Ways. Não sei o que eu vou falar, mas eu também morro, né. Mas... É verdade. Esse castelo aqui, ele... Ele parece ser mais fácil que qualquer castelo do Dead Ways. Eu já passei por... Eu já passei... Eu já passei no... Dos piores lugares do mundo. Não é isso que vai me impedir. Mentira. 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 Que eu vi que é mentira. Nem adianta tentar. Eu já vi que é mentira. Sei que você tá roubando o jogo. Caraca, se der game over nisso aqui vai ser humilhante. Caraca, o que tá rotando aqui? Rotar pode até ser falta de educação, mas... Quem disse que dá pra controlar o roto, né. Às vezes, às vezes eu... Às vezes eu tentar não arrotar o gorfo, bicho. Não entendo isso aí, não. Aí, errou. Caraca, bicho. Eu não tinha visto aquilo ali. Pula aí. Quando é que você vai pular aí, hein, rapaz? Beleza. Ai, ai, ai. Caramba. Dá uma cuidado aqui. Tá, lá vai o Buzer. É o Bowser agora. Beleza, é o Bowser. Ah, beleza. Caramba. Quantas vezes eu tive que enfrentar você, seu palhaço. Bowser palhaço do caramba. Meu Deus. Pensar que uma das primeiras vezes que eu enfrentei ele foi... Foi quando eu comecei meu canal também. Bizarro isso. E até então... Eu acho que quando eu comecei meu canal, eu tava enfrentando ele pela segunda vez, eu acho até. Não sei. Nem lembro direito. Se eu morrer pra esse cara, vai ser a coisa mais triste da minha vida. Juro. Juro que morrer pra esse Bowser aqui é uma das coisas mais tristes que já pode acontecer com a minha pessoa, velho. É bem triste mesmo esse tipo de coisa. Beleza. Cuidado a partão dele. Meu, quanto tempo que esse Bowser já... Eu tô muito ruim, tipo, quanto tempo que esse Bowser já não me dá trabalho. Agora já tá me dando trabalho. Mesmo ele sendo o mesmo Bowser sempre. É bem estranho. Como que eu tô ruim mesmo? Não sei o que tá acontecendo comigo não. Acho que eu realmente perdi as habilidades. De tanto tempo que eu parei de jogar isso aqui, eu perdi as habilidades do jogo. Eu tô muito ruim, meu. Eu tô muito ruim mesmo. Não sei o que aconteceu, mas eu era mil vezes melhor um ano atrás. Agora eu tô bem ruim mesmo. Acho que eu comecei a jogar outros jogos aí da vida e me desacostumei com o Mario World. Agora eu tô realmente uma jacona nesse jogo aqui. Já que eu tô pior do que o normal, porque acho que até uma pessoa que não é muito boa no Mario World é melhor do que eu. Aê, toma aí. Bom, pelo menos eu dei o Combei ali. Às vezes eu tenho mais trabalho pra acertar ele, mas dessa vez foi mais tranquilo. Pra falar a verdade, esse boss ali não é difícil, ele é só comprido mesmo. Tem uns boss que é só comprido, só pra parecer que é difícil, mas é facinho, né? Esse aqui é um deles. Aqueles boss que fingem ser complicado, mas na verdade não. Ele só é comprido. Essa última parte aqui, ela é até mais fácil do que a segunda, porque é só você ficar correndo de um lado pro outro aqui. Basicamente. Porque ele vai vir pra cima e é só acertar ele. Basicamente isso. Aí ó, só isso. O cara vai vir pra cima e é só acertar o demente. E é isso aí. Desce lá, princesa. Beleza. Ela vai dar um beijo sufocante no Mario aí. O Mario sufoca, fica roxo até. Coitado. O cara quase morre. E a aventura do Mario está finalizada de novo. Meu Deus, quantas vezes eu já vi esse final. Esse final aí eu já vi um quadrilhão de vezes. Aí já... Sinceramente, esse final aí, sei lá. Se eu morrer, eu quero que minha vida termine desse jeito também. Sei lá. Acabei com os fogos de artifício e tocando a música do Mario World. Porque é o final que eu mais vi. Acho que é o final do jogo que eu mais vi. Realmente, é o final do jogo que eu mais vi na minha vida. E nem foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, acho que o Mario World. Talvez sim. Talvez foi o jogo que eu mais... Se contar as hacks, acho que foi o jogo que eu mais joguei. Mas acho que o próprio Mario World em si, acho que eu não joguei ele tantas vezes. Mas sim. Enquanto eu joguei outros jogos. Tipo Crash 3, não sei. Aí, ó. Big Brawler. Pessoal aí, gráficos. Map Design. Vou correr aqui só. Passar pelos créditos aqui. Como se ele fosse passando bem rapidinho. A crédito foi bem curtinha. Tem que sort-play. Acabou. Big Brawler aí. Big Brawler tem até... Conheci o canal do Big Brawler antes de conhecer... Ah, antes de conhecer as hacks que ele faz, Diana. Bisonho. Vou continuar salvada pra entrar no cano aqui. Que vai voltar o quê? Vai ter... Dá pra sentar no cano pra ir pra vários lugares aqui. Que basicamente é... É, basicamente isso aqui. Esses canos aqui que estavam por aqui. Basicamente você pode voltar pra ele. Pros mundos aqui. Onde os canos estavam, mano. Você pode jogar qualquer mundo agora. Mas esse jogo é bem linear. Então isso aí é só caso você queira jogar de novo mesmo. Sei lá. Caso você queira jogar de novo é mais fácil começar um new game, né? Então é isso aí. Obrigado a todo mundo que assistiu essa série aqui. Assistiu esse vídeo só ou sei lá. A série. Mas é isso aí, meu. Não sei qual que vai se aproximar a série ainda não. Mas decido aí na hora. Porque eu sou meio improvisado mesmo. Então é isso aí. Falou. E fui.